O senhor esteve em sessão no conselho ontem, nós já entramos com a representação junto aqui ao próprio tribunal e todas as providências cabíveis a OAB está tomando. Tivemos hoje reunião com o doutor Luciano, diretor do fórum, que vai envidar todo o esforço para apurar rigorosamente todos os fatos e tomar as medidas cabíveis após a conclusão dessas providências. Então, o senhor se manifestou na nossa reunião de ontem do conselho, foi acatado por unanimidade as providências a serem tomadas e essas providências estão sendo tomadas. Então, temos uma representação aqui e o doutor Navarro, que aqui se encontra, que é o coordenador do Centro de Apoio de Defesa do Advogado e da Assistência, o advogado, já tomou também as providências. Ele acompanhou o colega da própria delegacia, no primeiro momento, e fez todas as medidas possíveis que a OAB teria que ser tomada. E essas providências foram imediatas, foram providências tomadas imediatamente. E foi prometido pelo diretor do fórum, a pedido nosso e prontamente aceito pela direção do fórum, que medidas serão tomadas para que não mais ocorram coisas dessa natureza. Ou seja, vamos aprimorar essa entrada aqui para que haja mais problemas futuros. Não haja mais problemas futuros. O que a OAB fez foi tomar realmente as providências de natureza urgente com relação ao caso. E tomaremos também qualquer outra providência com qualquer outro colega que ocorra esse problema. O que é o papel da OAB é esse, é na defesa das preogadinhas. Nós fizemos o pedido e o pedido vai ser analisado, obviamente, pela direção da casa. Inclusive, protocolizado por meio do documento. O pedido do afastamento dele e da... Ah, eu que posso... Assim, tive o conhecimento do fato, logo após aqui o episódio com o colega doutor Vladimir. O presidente valentário me ligou, fizemos uma teleconferência com o advogado. Ele estava já na delegacia, não é isso, Vladimir? Isso. Eu, na qualidade, não só de tesoureiro e de membro da Comissão Nacional de Prerrogativas e Valorização da Advocacia do Conselho Federal, mas de advogado e de cidadão. Fui lá à delegacia, prestamos o auxílio, o centro de apoio já se encontrava lá, certo? Por, assim, o delegado, doutor Max, muito consciente, muito sereno, instaurou um inquérito policial para que fossem averiguadas e apuradas as condutas. A conduta, realmente, do policial militar foi totalmente injusta e ilegal. E, assim, a OAB, desde aquele instante, emprestou total auxílio ao colega. Fomos com ele ao IML, depois ele foi ao próprio centro de apoio, onde as declarações dele foram novamente tomadas. No dia seguinte, que foi ontem, na sessão do Conselho, pude espanar não só para os colegas que ali estavam, da diretoria do Conselho, mas para todo mundo, porque a nossa sessão é transmitida ao vivo. Hoje mesmo eu estava aqui antes, cheguei, um advogado que estava em Iguatu, disse que acompanhou o Vladimir. A sessão estava, assim, indignado. Estava ali com ele na nossa sala do advogado. Então, assim, a reunião com a diretoria do fórum e com o chefe da segurança, hoje, no nosso atendimento, foi extremamente positiva. Eles reconhecem que existem falhas, que melhorias devem ser adotadas. Houve um comprometimento formal. Depois o senhor permite a indagação, por exemplo. Houve um comprometimento, só instante, Luiz. Hoje um comprometimento formal de haver uma melhora. O doutor Luciano realmente nos recebeu da melhor maneira possível, abriu as portas. Nós conversamos francamente, tá? Então, assim, esperamos que esse caso não se repita mais, porque não é questão de um advogado, pode ser um cidadão, qualquer pessoa que esteja aqui adentrando no fórum. Essas catracas de segurança, elas, num primeiro momento, quando nós soubemos que elas seriam instaladas, nos causou uma certa preocupação, embora considere que seja de prioridade para a segurança de todos nós. Então, assim, enquanto o Jato bem falou, enquanto a OAB, nós aqui estamos presentes com o diálogo com a diretoria do fórum. E a diretoria do fórum, além de nos receber, não pôde, e aqui eu, assim, receber a todos, né? Que a intenção nossa era que todos nós pudéssemos ser ouvidos, mas por um critério organizacional da diretoria, foram ingressar do fórum. Ingressaram apenas cinco pessoas, né? De nossa parte. Inicialmente foi quatro, né? Cinco pessoas, é. Então, as medidas serão adotadas para uma melhoria de todos, e uma segurança também dos que estão presentes. Eu queria cumprimentar aqui, eu queria dizer o seguinte, com relação às catracas. Eu pontuei nessa reunião com o professor Luciano, que as catracas serão para os indistintos, advogados, advogados, até porque já existe uma resolução do CNJ acerca dessa questão. É assim no STF, no STJ, então todos devem ser submetidos à lei, independente de ser advogado, ou juiz, ou promotor. É unânime essa questão. Inclusive, o próprio Tribunal de Justiça, agora em maio, editou uma porcaria nesse sentido, em que todos, juízes, promotores, servidores, devem se submeter também ao mínimo aqui da catraca eletrônica, por um critério de segurança na coletividade. Com relação às medidas a serem tomadas, vamos passar a palavra para o doutor Navarro, que é o coordenador do Centro de Apoio. Para vocês que não sabem, o AOAP, nessas gestões do presidente parlamentário, instituiu o Centro de Apoio ao Advogado e à Advogacia. O coordenador é o doutor Navarro, e esse é um trabalho 24 horas em atenção ao advogado e à advogada, que tange a ofensa às suas prerrogativas. Nós estamos atentos às ofensas prerrogativas e temos esse trabalho, que é 24 horas, de outubro, do Centro de Apoio e da Defesa, da Advogada e da Advogacia. O doutor Navarro é o coordenador e que vai poder expor agora um pouquinho das nossas medidas que foram tomadas.